Galera, achei o Xbox One! E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal novamente no Skyrim Genos Survival pra fazer mais um vídeo tutorial pra vocês e como vocês podem estar vendo eu tô com uma skin diferente né pessoal isso é porque tipo eu tô usando a skin que um amigo meu fez pra mim um JP, ele é bem conhecido aí pessoal, ele faz diversas conversões de carros e skins pro MTADZ né, e ele é um brother meu aí, e ele fez essa skin uma skin especial pra mim pra mim usar aqui no Skyrim beleza? Olha só que trilho, botou até uns negocinhos aqui no casaco parece que tava rasgado o casaco só não tem como ver aqui muito bem porque tá muito escuro né mas bah, ficou muito bonito esse skin então queria agradecer ao JP por essa bela skin e por esse belo trabalho também então, dados agradecimentos vamos lá então pessoal vou ensinar vocês então a como né botar uma roda dentro de um carro porque tipo, vou mostrar aqui pra vocês o pneu, tem dois pneus furados aqui ó, nesse carro os dois de trás ainda ó, sai faísca então vou ensinar vocês a trocar a roda e colocar pneus bons né acho que tá errado falar pneus pneus bons tá, pega aqui o pneu vem aqui com ele vem aqui na frente do do carro clica F e daí tipo em vermelho nossa, faltou três rodas em vermelho são os pneus que são furados né os pneus que são furados então daí tu escolhe em algum escolhe algum que tu quer por o pneu vou botar aqui no traseiro direito beleza, coloquei no traseiro direito agora vamos pegar essa aqui ó, abri o porta-malas sem querer vim aqui na frente aqui agora e agora vou botar no traseiro esquerdo e o som vê que não vai tá mais furado atrás pelo menos dá pra tá ó agora está furado da frente ele ó da esquerda os de trás não estão mais furados e o motor ele tá ligando e desligando pessoal porque o carro não tá consertado beleza tá todo ferrado esse carro aqui haha vamos ver que roupa é essa aqui agora ah ela especifica ó antigamente ela não especificava do lado da roupa o que que era aqui diz que é roupa de homem que homem pode usar então pessoal agora mostrando a vocês eu vou fazer né uma outra coisa bem legal pra quem tem um carro bom aí e quer ficar com ele né pra si mesmo vocês precisam então pessoal ter uma chave beleza vou pegar essa chave e vou colocar aqui no meu inventório a gente já pegou ela em outro lugar e vocês precisam também do motor beleza então o que vocês fazem guardam os dois no inventório aconselho vocês pessoal colocarem né tudo no na mochila porque a mochila né é maior do que o inventário e daí fica mais fácil a gente fazer a combinação então vocês vem aqui com um no motor né clique em opções combine e clique em chave daí vão de novo lá peraí perdão cliquei no botão errado ó fui de novo na mochila e eu fiz um kit de chaveiro pessoal vou pegar ele aqui na mão então motor mais chave vocês fazem o kit de chaveiro beleza depois que vocês fazem o kit de chaveiro pra vocês trancar o carro é só vocês terem acesso a ele vocês entram aqui nele ó ah não só clicar F aqui ó na porta do carro e tana o carro vai ter ó vai tá trancado daí tipo tu pode destrancar ou trancar o carro pra isso tem que tá com a chave na mão beleza ó eu guardei minha chave mas eu vou pegar na mão de novo só pra vocês verem melhor deve ter vindo pra cá mesmo eu tô muito louco ó e como vocês viram né antes não estava escrito cut na chave quando está escrito cut quer dizer que ela tá sendo usado já em outro em algum veículo né então nesse caso se você achar uma chave numa base e tiver um carro naquela base tem uma certa chance daquele carro né essa chave que tá lá naquela base ser daquele carro então ó equipou ela na mão clicando F perto do carro com ela ó tranquei o carro destranquei o carro tranquei o carro tranquei o carro destranquei o carro beleza daí quando eu tranco eu também não posso usar ele só quando eu destranco ele que eu posso usar então tá aí pessoal mais um vídeo tutorial espero então vocês tenham gostado do vídeo se gostaram então não esqueçam de dar aquele joinha favoritar o vídeo também e se inscrevam no canal e é isso daí então pessoal valeu até mais uma boa jogatina pra vocês aí que consigam montar uma base próspera um reinado próspero aí no no sked valeu falou um abraço até mais e fui